e aí e aí e aí A varinha armada aqui, tá esquisito hoje, pensa num dia esquisito, até a passarada tá em silêncio, tá ventando o dia inteiro hoje, vento, tá mudando pra chuva, queimada de cana pra lá, fumaceira no céu, ó, queimada de cana, peixe não tá pulando muito, tá pulando pouco peixe hoje, tá meio quieto. Não quer comer não, pegaram três curimba hoje, pegou a turma aqui, tá quieto, é, mas o cara ia assim, né, o peixe tá aí, tá no fundo, mas a água gelou, dois dias pra cá, caiu muita temperatura de madrugada, a água gelou de um tanto, o peixe para, a água gelou, o peixe para, a atividade fica mais parada, para de comer, até você fisgar os peixes grandes no frio, ele vem fácil assim, nem briga muito, fica meio, ele fica meio congelado, meio durão, mas é isso aí, é, é época, né, isso aí, vamos pescar mais o resto da tarde e amanhã, vamos ver o que que se vai mudar. Ó, olha lá, você olha daqui nas linhas, você vê passando nas linhas lá, ó, as linhas faz assim, ó. Rapaz, por lembrado que tem aqui, mano, se conversar com isso aqui, você não vence, do jeito que tá aqui, ó. Ah, não vence, você não vence. A primeira vez que eu vim aqui, eu peguei nove, levei quatro grandão, desse aí que o senhor pegou, quatro, comi dois e levei quatro. Não sei como é que eu tirei nessa vara aí, quando eu vi ele, falei, ah, eu vou tentar, fui forçando e ele vai, né, é porque tá, tá. E a linha resistiu, né. É porque tá frio, São Antônio, eles não fazem força, eles vêm meio bobão. Se eu pegar um curimbão desse no calor, eu vou te falar pra você, é, aí os bichos viram por isso. Lá em cima, o rapaz pegou lá, aí eu tava olhando aqui, eu vi quando fiz, aí quietou, ia chamar ele, quietou, eu não vi, aí ele veio lá, tava pego. É, por causa da água gelada, aí a gente fica muito ativo. É, o peixe não tava puxando, pegou. Fica meio travadão, andei pegando uns grandão lá, nem brigou direito. Rapaz, essa ceba tá tirando gostosa, tirando fermento. Ah, é a massa aqui, ó, essa massa aqui. Essa massa aqui é, talvez sobra massa que nem agora, eu não me jogo fora, eu levo ela. Entendeu? Aí o que acontece, quando eu, eu venho outra vez, eu misturo ela, aí ela fica uma massa azeda. Aí fica bom, aí eu faço isso também, aí fica bom. Uma massa azeda cheirosa, é um azedo cheiroso. Ela fermenta, é gostoso, é. É um azedo cheiroso. Você sempre pescou, São Antônio? Ah, dos tempos pra cá, que eu, depois que eu aposentei, né, que foi uns sete anos mais ou menos que eu aposentei. É. Eu sempre ia, mas eu trabalhava, né, não tinha quase, mas muitas vezes eu tava trabalhando, eu era motorista da empresa de Rio Preto, transporte coletivo. Eu ganhei 21 anos de circular. Ah, de circular? 21 anos. Aí, aí, no meio da linha, velho. Talvez eu saia do serviço, eu ia, eu saia de casa, já levava minhas coisas dentro do carro. Saia do serviço, eu ia ter os colegas que vinham, no dia da folga eu ia folgar no outro dia, eu ia parar de trabalhar meio dia, meio dia e meio, já pegava o carro e vazava pra ver do rio. Aí, pescava até no outro dia de tarde, aí tinha que ir embora no outro dia de madrugada, levantar e trabalhar de novo. E assim sempre foi, aí depois que eu aposentei, olha lá, tá comendo, ó, ele vai pegar lá, olha lá, vai pegar, quer ver, ó, puxa, pegou, pegou, desceu, ó, tá descendo, ó, ó, ó. Ele tá falando um anzol na boca. É, desce. Se pisgar, tira. É, ele vai pegar sozinho, né? Se tirar um anzol da boca dele, tira. Olha lá, pegou já, ó, pegou, pegou já. Ai, soltou, velho, ai, quem vai pegar? Então, aí depois que eu aposentei, eu saí, eu pedi demissão, ó, a outra também. Aí, ó. Ele saí, eu pedi demissão de serviço pra não mandar ir embora e eu vou. É mesmo? É. Mas depois de 21 anos? Eu pedi demissão. Falei, vocês não mandam ir embora? Não, nós não mandamos, não sei o que. Falei, então, eu pedindo pra entrar, tá pedindo pra sair. Meu Deus. O que eu tenho que fazer? Ah, um mês de aviso breve. Fiquei 15 dias, subi lá em cima. É. Ah, mas eu falei, não, 15 dias tá bom. Não cortei mais. Ah, aposentou, né? É, perdi o meu 40%, aposentei, porque eu vou viver a minha vida. Tá certo. E eu vou pescar, levar de barco, eu vou no afoito, eu marro corda nos pau e não tô nem aí. Tô fez isso no tempo em que ainda pode, porque vai ficar depois, porque tem muita gente que aposenta e não consegue mais fazer. Não consegue. Espera muito. É, não consegue, não. É isso aí mesmo, tá certo. E agora eu venho muito assim, mas dependo assim muito de companhia, né? Porque não é, não deixa alguém só de, tem medo, não sei o que, mas, ah, o trabalho é muito difícil. É. Mas aí eu venho aí com o menino quando ele tá aí, tem mais outro colega, o Roberto, tem o... Tem esse cuidão. Tem o barco, tem o motor. Entendeu? Então sempre nós tá junto com esse café por aí. Tem o que? Não fica quase muito parado em casa. Peguei uns pares dele lá em cima. Aí dá gosto, velho. Ô, você tira o filézão dele pra comer, come duas pessoas só, bro. Ah, só. Vamos ver? Olha aqui. Olha esse, mineiro, velho. Olha o beição do bicho. Rapaz, olha. Cada curimbão sardírio, né? Sardírio, lindo mesmo. Show de bola. Tem gente que não gosta de curimbo, né? É. sabe fazer é bom demais né E aí é o melhor que tá tendo é algum bicho na água aí e ela lavada do meio vai pegar aqui ver uia uia ó agora do meio de uma enfiada lá velho e ver vamos pegar passou na linha não tá de brincadeira tá rapaz falei social não parece aqui nunca mais Samuel falou só falou que vem de novo ele não vem nada ele não vem bom dia bom dia caraca velho cara veio mesmo não do céu mas fez um frio ontem fez frio aqui o café arrumar um café para você tomar aqui café agora corre 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 que tem mãe de pego amanheceu a muca deixou as varas armadas aqui o louco ah ah nossa não deixei lá não deixei na galhada não que é grande pelo jeito a varinha moça e o dia o dia o dia o dia o dia o nosso aqui lá para de curva e bebe apara eu deixei cansar você não tá aqui ó o deus do céu e tem outro não é molinete viu o outro na carretinha tá lá de boas da gaiada Nossa senhora Olha o tamanho das crianças É piapá Piaparão Olha o Passaguai, passa no bicho Não morreu não? Aí, hoje tem frita Nossa, não tem jeito dele vir de tanta linha no bicho A varinha não traz? Espera aí que eu vou te ajudar Espera aí O braço meu também é mais travado É, espera aí Vamos lá Olha aqui A de onça A de onça Ainda bem que a varrer vai Tem outro peixe aqui? Tem outro? Rapaz Rapaz, tá ruim mesmo Nossa senhora Uma, duas, três, quatro linhas no bicho Não tem problema Não tem problema Tem com o peixe mesmo Oita, oi curinho vai dar mais de dois quilos Oita, oi curinho Oita, oi, daqueta, oi de lança Não vai, não aguentou Aí, tem outro pego aqui Onde você faz? Aqui Que rebuliço Ui, curinho bom ali, tá? Não, meu Deus do céu Que boleira É lonta que andou aqui, ó Você como ela não pegou teu peixe É assim, dá lonta Tá, aí? Tá, aí? Tá, aí? Ó Aê Tá, aí? Eu dei uma foto aqui no pocinho Pera aí Poço da partura? Não, que é o poção da onça, Chão Ah, é? Poço da onça aí, pera aí Vou tirar Aê, vamos ver se sobreviveu alguém daqui Aê Bom dia Bom dia Bom dia Já descongelou a língua pra conversar? Rapaz, já tomei um cafezinho quieto aqui hoje Ah, fogueirinha aí sim, hein, velho Ó, fogueirinha da hora E aí, já saiu o peixinho lá hoje? Ah, hoje não é Hoje vocês vão pegar rabo com nós Hoje nós já levantamos pra trabalhar É, mas você falou Tinha que tomar banho primeiro Foi depois que você tomou banho, né? É, eu tomei banho era 4 horas da manhã Aí pega, aí pega É por isso aí É isso Graças a Deus, foi uma noite boa Foi mesmo Também apaguei, menino do céu Rapaz, já teve bola A coberta, esqueci o nome da coberta lá A sapeca neguim A sapeca neguim A coberta, essa noite foi boa ela Fica aí que eu vou fazer uma foto de vocês Que eu vou me postar lá Rapaz, mexer grande, hein É, é o começo, é o começo Rapaz, que bitelo, moço Olha aí Olha aí Cuidado, deixa escapar não, moço Olha aí Não, isso vai pro frito, velho Obrigado, obrigado Aí, ó Já lá no cedo, velho É um curimbo de doação aí Soltou Esse garante o frito, mano Aí não tem mole, não, velho Bom jeito de quem sabe o que faz Ele pesca e se enche de fé Capião pescador das águas Do rio ele é o senhor Na roça é o cantador Capião amante da natureza Na roça seu cantar é boa Entre as plantas ele é feliz Com a terra ele dança e trabalha Capião não troca por nada o que diz Lula, ele canta pros bichos Sua voz recoa pela mata Capião, simples e sábio Na natureza encontra sua vaga Capião pescador das águas No rio ele é o senhor Na roça é o cantador Capião amante da natureza Na roça seu cantar é boa Entre as plantas ele é feliz Com a terra ele dança e trabalha Capião não troca por nada o que diz Capião é o que faz Atenção do rio ele é o rio ele é oitê Uiaaa rafa Nossa senhora! Cadê o passagão agora? Não pego. O meu tá amarrado. Lá vê se tá bem pego. Você arrasta ele aí. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Começou a comer. Quando é amanhã, pega a gurimba doidada aqui. Dois dias sem comer? Vamos ver? Já que ele bate seco, ele rasga o bico. Rapaz do céu! Engoliu! Vamos ver? Ué! Ué! Olha o Lapa! Engoliu, que engoliu gostoso! Ele tá quente! Enfielado! Parecendo um sorvete de curimba. Caraca, o tamanho da Lapa, o tamanho da Lapa! E aí, Teca! Tá nem aí o que, sua? Ela quer piapara, falou que tá nem aí com curimba. Ah, é? É, ela gosta de piapara. Cara! E aí, pega a boca, velho! E aí, pega, velho, danada! Mas só come, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, pega a boca, velho! E aí, pega mesmo, Samuca, velho! E aí, tá vendo? Aí, sim, hein? Tá na beirinha, se não tá não, tá não, tá bem pego. Ixi! Chupou! Chupou a tripinha lá na garganta. Olha! Vitelo, moço! Vitelo, moço, moço, moço! Olha! Olha o bichão aí! É isso aí, ó! É isso aí! Só pega peixe e anzol na água, né? Só! Isso aí! Parabéns! Opa! É, menino do... Alinhou, alinhou, alinhou! Na hora que tá mamando aí, rapaz! É bom, hein? É bom! Pô, ó! Tá regulada a frição e não, não rasgar o bico com esses anzolinhos danados! Hã? Aí, danada! É, seu selva! Ah, é nóis! Olha os beiçudos aí, ó! Deixa eu ver os beiçudos aí, ó! A briga dos beiçudos! Regula a frição aí, que esse é bom, hein? Olha! Olha, 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 olha! Que coisa linda! Olha, olha lá na ceva minha como que pula na boca da ceva! Pula, olha lá! Tira ele, companheiro! Ai! Ai que o peixe é teu, rapaz! Não rebojou ainda não, hein? Não subiu ainda não, rapaz! É curimba! Curimba de oito, nove quilos por aí! Curimba de oito! Ha, 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 ha! Ó! Ó! Olha! Olha, os outros já sentiram a presença dele aqui! É, como brilha! Aí sim, danada! Olha! Vamos lá! Olha esse caminhudinho! Ai, brabinha, rapaz! É, tá brigando, agora estão ativos, né? Ó! Aí, danada! O que é que eu desço ali pegar ele pra você? Pera aí! Aí, que não vai descer lá pegar ele! É, de medida! É, danada! Ó! Limbão de medida, rapaz! É, sossega, sossega, rapaz! Sossega! Vou soltar você na pocinha! Na pocinha de óleo quente! É, tá liso que nem... Passou sabão no bicho, parece! Ó! Parabéns, parabéns! Esse é o curimbeiro, ó! Vem! Ó! Aê! Corre, sabuca! Corre, sabuca! Tá até divertido ver ele pegar! Hoje ele tá contente! Aê! Dois dias! Dois dias sem pegar! Ele tava doido pra vir aqui pegar tudo! Traz, zumbi! Tá até divertido, né? Aê! 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 Não fica mais amanhã, não é rachava no curimbo aqui amanhã! Mudou já a água! Mudou a água! É, agora que eu tô vendo o curimbo! Ué! Ué! Piau! Branco, parece piau! Curimbo! O limbo tá sartando igual piapara, mano! Ué! Bravo! Olha! 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 Você tira o filé e depois talha ele certinho assim! É! Tira a escama! Aí você faz com o... O colinho, pra poder retalhar o espinho, senão é! Você tira o escama e depois tira o filé com o couro! Com o couro! Porta bem fininha, assim, ó! Retalhando! Não tem, não tem, não tem, eu comi aquele pedaço... Não tem, não! É! Vamos embora! É que até meia noite! Vamos ver! Aê! Saluca! Mais um! Aí, ó! Parabéns! Parabéns! Bonita! Roubei isso! Bonita mesmo! Show de bola! Grande! Olha! Uns 4kg! Capia o pescador das águas No rio ele é o senhor Na roça é um cantador Capia o amante da natureza Vai lá! Deus acompanha! Vai com Deus, meu irmãozinho! Ai uê! Tequinha! É isso aí, isso aqui! Agora é nóis, né? Seu selmo já virou um quiabo, hein? Ah! É! É! Você é um ligeiro, velho! Você é um tá ligeiro, velho! Mas já tá lá na rodovinha, já! É isso aí, cabada! É o bom de mais da conta! 3 dias de pescaria 2 dias ruim, esfriou Caiu a temperatura E ainda ruim Na hora de ir embora Na hora de ir embora 2 horinhas de pesca Pega 6 curinhas pra seguir Aí, ó! Não é? Fica aí mais 2 dias Agora nós ia arranchar de pegar torino Mas dá bom Pescaria é assim mesmo, né? O negócio é vinho Tem que vir, encarar Temperatura, encarar Dia ruim Mas teve gostoso demais da conta aí, ó! Comida boa! Torreira, torreira, peixe frita Eita que! É isso aí! É isso aí! Até a próxima! Deixe seu like Clica aí, deixe seu like, compartilha Mostra o cabial pros seus amigos Deus abençoe! Tchau, obrigada! Tchau! Ele encanta pros bichos Sua voz Recoa pela mata Capial Simples e sábio Na natureza Encontra sua parte Tchau! 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 Tchau!